Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para apresentar a vocês o curso da Engenharia Mecânica, pois muitos ainda têm dúvidas a respeito do curso. E conforme eu for expondo aqui as informações, vão aparecer dúvidas para vocês e essas dúvidas poderão ser encaminhadas diretamente para mim ou para o tutor também. Então vamos começar aqui a nossa apresentação. Um minuto. Então, para muitos de vocês, esse é o nosso primeiro encontro. Então eu vou me apresentar como coordenador do curso da Engenharia Mecânica. Então, eu sou engenharia, eu sou formado em Engenharia Civil. Eu me formei em 2011. Atuei bastante na área de execuções de obras industriais. Também trabalhei com obras de comerciais, de comerciais, certo? Então, por esse motivo, por eu trabalhar com execução e gestão de obras, materiais e tudo mais, então eu achei interessante eu cursar uma especialização em gerenciamento de projetos. Então, já fica uma dica, uma pós bastante interessante para vocês. Já é legal vocês irem pesquisando as pós que existem na região e tudo mais, para vocês estarem atentos ao mercado também e ao que está disponível para vocês se aperfeiçoarem após a conclusão da sua graduação. Então, eu escolhi fazer essa gestão de gerenciamento de projetos. E depois, em 2013, eu me formei em 2011. Em 2013, eu fui convidado para iniciar as aulas, administrar aulas. E eu comecei a gostar dessa área de docência e eu resolvi entrar no mestrado também. No mestrado, eu ingressei em 2015 e me concluí mestre em 2017 na área de estruturas e com foco em reforços de estrutura. E eu estou aí na parte de docência até hoje. Hoje, o meu foco principal não é mais a execução de obra, mas sim a parte de projetos complementares e o pessoal me procura mais para a área de dimensionamento de estruturas de concreto armado. Mas eu ainda faço algumas obras aí. Então, por que escolher o curso da Engenharia Mecânica? Bom, primeiramente, a pessoa deve ter certa aptidão e a matemática e a física, pois não tem como escapar muito disso. Algumas pessoas ainda escolhem pelo momento, pela época, pela moda e por influência de outras pessoas, como parentes, como professores e outros simplesmente pela paixão à profissão. O certo é que se você optou pela Engenharia Mecânica, você escolheu um excelente curso, que assim como as outras engenharias existem há muitos anos. Tenha certeza de que o curso da Unifapés é um curso atualizado e voltado para capacitar o aluno para atuar profissionalmente, embasando nos conhecimentos matemáticos e físicos aplicados na área. E um assunto muito comentado nos dias de hoje é o desenvolvimento sustentável, em que nós precisamos planejar o futuro com pensamento econômico, social e ambiental. Então, o nosso curso procura estimular os alunos para tudo isso, sabendo principalmente das áreas de atuação profissional, que é direcionado a máquinas, desenvolvimento de novos produtos e produtos testes industriais. Então, o Engenheiro Mecânico é o profissional que vai projetar, vai desenvolver e realizar manutenções de máquinas, de equipamentos e ferramentas para a indústria. É a automação do sistema de produção. Ele também atua com pesquisas, com testes de qualidades e segurança de produto. O nosso curso, ele foi pensado em tudo isso. E ele é dividido em três partes. A parte de conhecimentos básicos, a parte de conhecimentos profissionais e específicos. Os conhecimentos básicos é aquele que todas as engenharias, praticamente todas as engenharias veem. O profissional não é aquela disciplina em que nós vamos aplicar a engenharia mecânica propriamente disso, mas a gente precisa desse conhecimento para estar desenvolvendo os nossos projetos propriamente. Já os conhecimentos específicos são aquelas disciplinas diretamente ligadas ao mercado de trabalho. Então, pensando nessa divisão do curso, a nossa estruturação da matriz foi definida dessa seguinte maneira. Então, vou apresentar para vocês aqui os principais pontos de ano por ano. Inicialmente, existem as diretrizes curriculares nacionais, que são definidas pelo MEC. Então, existe uma diretriz curricular nacional de engenharia, que estabelece alguns conteúdos básicos mínimos ali. Além de outros assuntos, como exigência de trabalho de conclusão, exigência de estágios obrigatórios e várias outras coisas aí. Então, essa diretriz curricular, ela estabelece, como dito, alguns conhecimentos básicos, como fundamentos de administração, como economia, como estatística, como matemática, química. Além disso, além dessas diretrizes curriculares, nós precisamos atender as legislações nacionais. Então, existem leis que nos dizem que nós precisamos ofertar disciplinas como formação geral, que é aquela primeira disciplina de formação sociocultural que foi ofertada no módulo 1. Também existem legislações que dizem sobre a sustentabilidade. Então, desse modo, essas disciplinas mais generalistas, nós resolvemos inseri-las no nosso primeiro ano. Então, por isso que vocês veem essas disciplinas que não são, assim, 100% aplicadas, mas também não deixam de ser importantes aí para a formação de todos vocês. É preciso ter uma formação sociocultural bem feita, com foco na sustentabilidade, é preciso saber se expressar, escrever, para emitir um relatório técnico, um memorial, né? É preciso ter conhecimento de administração, de empreendedorismo. Então, é muito importante esse primeiro ano justamente para embasar vocês nesses assuntos aí. Ok? É um aspas aqui que eu abro, né? Que todas as engenharias da Unifateste possuem o primeiro ano igual. Então, se você pretende fazer a alternância aí entre os cursos, então você não vai ter prejuízo algum aí de estar flexibilizando aí essa mudança de curso entre as engenharias da Unifateste, por conta disso. Então, só justificando o porquê que dessas disciplinas estão apresentadas aqui no nosso primeiro ano do curso da Engenharia Mecânica. No segundo ano aí já começa aquela carga de cálculos e de física que nós estamos acostumados aí a ouvir, né? Sobre as engenharias, né? Então, é dito que as engenharias sempre têm uma carga pesada de cálculo e não é mentira quem fala isso. Nós precisamos ter amplo conhecimento de física, pois são esses fenômenos físicos aí que a gente vai tirar conclusões e nos embasar para propor as soluções que forem aparecendo para os nossos projetos. E a matemática é fundamental para a gente, pois é a nossa linguagem que a gente utiliza para desenvolver esses projetos. Então, é o cálculo aí, ele é bastante importante. Não que vocês vão utilizar derivadas integrais, equações diferenciais aí 100% da sua vida profissional. Não, mas ela vai nos ajudar a desenvolver principalmente o nosso raciocínio lógico e entender alguns fenômenos físicos aí que só são justificados aí com esse conhecimento um pouco mais aprofundado da matemática. Então, além disso, vocês vão ver as disciplinas de química para entender alguns comportamentos, algumas ligações químicas dos materiais, questões de manutenção, questões de patologias. É preciso ter um conhecimento de química principalmente para isso. A disciplina de geometria analítica, álgebra linear e vetorial, nos dá também uma linguagem, é administrada numa linguagem matemática, que vai nos abrir e nos estimular também para uma visão tridimensional das nossas funções e dos nossos gráficos aí também. Nós vamos falar também sobre lógica de programação. Não é aquela linguagem de programação aplicada, mas nós vamos ver que é sobre o algoritmo e a estruturação lógica de um programa, certo? Isso vocês vão ter uma noção muito boa e vai ajudar bastante no raciocínio de vocês. Os engenheiros modernos, eles têm a necessidade de conhecimento de lógica de programação. Em ciência e tecnologia dos materiais, vocês vão ver a parte estrutural dos materiais. Então, é bastante importante o conhecimento das propriedades físico-químicas de todos os materiais que envolvem a mecânica. E por fim, nós temos a resistência dos materiais, que é o início do dimensionamento, o conhecimento dos esforços internos, deflexões em elementos, metodologias de cálculo. Então, é ali que é a base de todos os cálculos de estruturas e essa resistência dos materiais. Prosseguindo um pouco, no terceiro ano, vocês vão começar a conhecer melhor os materiais aplicados à mecânica, como metais, cerâmicas, polímeros, compósitos, entre outros materiais. Também vocês vão começar a desenvolver projetos de elementos de máquinas, de eixos, molas e engrenagens. Vão estudar o desempenho das componentes eletrônicos, circuitos analógicos, como resistores, capacitores, bobinas, potenciômetros, transistores, cristais e circuitos integrados. Além disso, vocês também vão ter conhecimentos básicos em estatística, noções de mecânica dos fluidos, fenômenos de transportes, como escoamento de fluidos próprios de calor, propriedades físicas de fluidos e etc. A termodinâmica também é a base para o desenvolvimento de diversas máquinas e equipamentos, sendo muito importante para vocês, com conceitos de calor, trabalho, eficiência, entropia e tudo mais. Também vão aprender sobre máquinas térmicas, a vapor, a combustível, aplicando principalmente os conceitos da termodinâmica. Já no quarto ano, já é um ano um pouco mais avançado, onde as disciplinas específicas estão mais concentradas, então ele vai iniciar com o conceito de metrologia, seguindo com dinâmicas de máquinas e projetos de motores. Vocês ainda vão ver projetos e fabricações de máquinas, gestão da produção, bastante importante para vocês, e processos de usinagem e fabricação, como fundição, torneamento, tratamentos térmicos, superficiais, soldagens, entre outros processos. E por fim, lá no último ano, o aluno já vai estar com uma base muito boa e muitas vezes já vai estar estagiando na área. Então, assuntos como manutenção, gestão de equipe, segurança de trabalho é de grande importância e valia para vocês aí. O último semestre, os dois últimos módulos, ele é dedicado ao desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, que está denominado aí como TCC, estágio e estágio. O trabalho de conclusão de curso, ele é um item obrigatório, assim como o estágio. Então, as diretrizes curriculares das engenharias, elas impõem essa necessidade aí na formação de vocês. Então, o trabalho de conclusão de curso, ele vai ser uma pesquisa que vocês vão desenvolver como um estudo de caso, uma pesquisa de novos materiais, uma aplicação do que vocês aprenderam ao longo do curso, enfim, tem várias linhas que podem seguir para desenvolver esse artigo e vocês vão ser orientados aí por um professor. Falando de estágio, o estágio, ele é muito... é importante a gente distinguir os tipos de estágio. Existem os estágios obrigatórios e os não obrigatórios. Os estágios obrigatórios são esses... é esse aí que está apresentado no quinto ano. Então, necessariamente, vocês vão precisar estar matriculado no quinto ano para começar esse estágio obrigatório. Então, nossa matriz curricular foi dividida para ser ofertado esse estágio com 360 horas. Então, vocês vão precisar fazer a documentação inicialmente, depois desenvolver o seu estágio obrigatório em uma empresa associada ao currículo de engenharia mecânica e nessa empresa deve ter um responsável técnico para supervisionar e orientar vocês no desempenho dos trabalhos do estágio. Ok? Então, voltando, vocês vão precisar estar necessariamente matriculados no quinto ano para cursar esse estágio. É uma componente obrigatória, como o próprio nome já diz. O estágio não obrigatório, você cursa se você quiser. Então, você pode desenvolver esse estágio não obrigatório desde o momento que você esteja matriculado no curso. Então, se você quiser fazer um estágio agora, não obrigatório, você pode. Então, também, né, é preciso estagiar, né, uma empresa correlata a atuação da engenharia mecânica e também precisa ser orientado por um profissional habilitado para tal. Esses estágios não obrigatórios podem ser aproveitados como atividades acadêmicas complementares desde que vocês consigam registrar esse estágio por meio de contratos e relatórios. Existem empresas aqui na nossa região, né, existe o CEE, existe o PROE, entre outros. Então, na região de vocês devem existir também algumas empresas que regulam os estágios, né, regulam não, que ofertam esses estágios. Então, eles vão ter contratos já definidos, né, conforme os modelos deles e vocês vão seguir esses registros do estágio conforme a orientação deles. A gente pode aproveitar como atividades acadêmicas complementares, que também são necessárias para a conclusão do curso. Então, vocês vão precisar cursar como atividade acadêmica complementar, que a gente simplifica como AAC, vocês vão precisar de 360 horas. Como que vocês cumprem essas 360 horas? Com estágios não obrigatórios, com cursos específicos da área de vocês, com participação em congressos, simpósios, fóruns de discussão, tudo com certificação. Se vocês conseguirem comprovar ações sociais também na região de vocês, um doação de sangue e tudo mais, participação de eventos sociais, também é válido como atividades acadêmicas complementares. Então, existem várias possibilidades para cumprir essas atividades com o intuito de complementar a formação de vocês com o que existe aí no mercado e com a área que vocês desejam atuar. Então, é uma complementação aí para a formação de vocês. Beleza? Então, exposto dessa forma, né, nosso curso aí tem 43 disciplinas, ao longo dos 5 anos, né, são ofertadas e cada turma, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, cada um desses anos aí é composto por 4 módulos e cada um desses módulos normalmente são ofertados 2 disciplinas, podendo variar aí ao 3 ou até 4 disciplinas por módulo. Então, é aquela matriz que foi apresentada para vocês, ela pode ser modificada, né, ao longo do curso, uma vez que a gente vê essa necessidade, para atender o mercado profissional, para atender as diretrizes curriculares, ou até mesmo possíveis legislações que possam aparecer por aí. Ok? Então, é importante ter isso em mente. O engenheiro mecânico, né, ele pode atuar em diversas frentes aí, então é uma profissão bastante flexível. Então, ele atuou de forma generalista, né, no desenvolvimento de projetos e sistemas mecânicos e termodinâmicos. Diariamente, o profissional, ele lida com atividades voltadas à otimização, nas instalações, manutenção e operação de sistemas mecânicos, termodinâmicos, eletromecânicos, né, elementos de máquinas, desde a sua concepção, análise e seleção de materiais, até a fabricação e controle. Em algumas situações, ainda são atribuídos ao engenheiro, funções de coordenação, supervisão e gestão de equipes. Por quê? Porque com a nossa formação como engenheiro, né, tendo várias cadeiras de gestão, tendo um raciocínio lógico muito apurado, né, nós temos uma capacidade de aprender, nós vamos desenvolvendo ao longo do curso uma capacidade de aprender muito rápido, então, várias áreas da, diversos setores do mercado aí, procuram engenheiros para atuar em diversas áreas aí. Ok? Então, para que todas essas áreas de atuação sejam atendidas aí, vocês estejam aptos a atuar, nós vimos como, nós pensamos, né, que o aluno, ele deva conhecer amplamente os assuntos da sua área. Então, que ele saiba utilizar os fundamentos físicos e químicos nas análises de problemas, né, ele saiba se comunicar verbalmente, na forma escrita também, né, e trabalhar de forma multidisciplinar e ética. Então, tendo isso em mente, né, que foi definido o perfil, o perfil do egresso, né, que é o profissional formado pela nossa instituição. Então, com essa moldagem, né, do perfil, foi estabelecido a nossa matriz curricular que foi ali anteriormente apresentado para vocês. A metodologia de cálculo que nós utilizamos na Unifates, né, a metodologia EAD, ela é da forma que vocês já conhecem, está nas suas plataformas de estudo, né, então, são aulas conceituais apresentadas na forma de apostilas e videoaulas. Também ofertamos aulas ao vivo, né, com o professor da disciplina, e também finalizando com uma revisão próxima aí à nossa prova. E com o intuito de fixar aí e aprofundar mais os conceitos apresentados, né, são ofertados também atividades de estudo, fóruns e estudos de caso aí para vocês emergirem um pouco mais aí nos assuntos abordados. A composição das notas das nossas disciplinas são, conforme está apresentadas aí, as duas atividades de estudo valem 0,5 cada um, totalizando nessa parte um ponto, né, o fórum é uma atividade discursiva valendo 0,5, a APA e o estudo de caso também são atividades discursivas valendo respectivamente aí 1,5 e 1 ponto, né, e a prova, ela tem um valor, né, uma prova objetiva, tem um valor aí de 6 pontos, totalizando 10, né. A média para aprovação em cada disciplina é de 6 pontos. Então, quem que vai acompanhar vocês nesse processo de aprendizagem? Primeiro, o coordenador de curso, no caso eu. Segundo, o tutor professor, né, então vocês têm um tutor para cada disciplina, vocês vão ter um professor, então pode variar de uma disciplina para outra, né, então é aquele que vocês vão ter o contato diário com eles, né, se for necessário. Também existem outros professores aí que é quem desenvolve as disciplinas, né, então tem o professor autor, que é o que vai produzir o material didático, e tem o professor formador, que é quem vai gravar as videoaulas. Eventualmente, pode ocorrer desse professor formador e professor autor serem a mesma pessoa, ok? E todos esses conteúdos aí estão disponibilizados na nossa plataforma Moodle, né, então vocês têm o acesso, se vocês ainda não têm acesso ou têm alguma dificuldade, também podem estar em contato com o professor tutor de vocês, né, e é lá que vai estar disponibilizados todos os materiais, né, todas as apostilas, as videoaulas e as atividades para desenvolvimento. Então, só, é, enfatizando aqui, né, como critério para obtenção do diploma, né, de engenheiro mecânico, vocês vão precisar cursar todas as disciplinas que compõem a nossa matriz curricular, também vão precisar cursar ao final do curso, no quinto ano, como dito, o estágio obrigatório e o estágio e o trabalho de conclusão de curso. O curso aí permite a realização dos estágios remunerados, que são os estágios não obrigatórios, que eu já expliquei para vocês que podem ser realizados aí, desde que vocês estejam matriculados no curso. Então, desde o primeiro ano até o final, vocês podem estar cursando aí os estágios não obrigatórios. Então, para finalizar a nossa apresentação, eu deixo uma frase aí do Isaac Newton, onde ele diz, para descobrir todos os fenômenos que deseja, basta alçar de outras coisas, pensar, pensar, pensar. Então, o que que isso se correlaciona com a nossa vida? Então, nós, como engenheiros, somos contratados para resolver problemas. Então, os problemas que eu amplio aqui, é o que ele diz, é o que o Isaac Newton cita como os fenômenos. Então, nós somos contratados para resolver problemas e, para isso, nós precisamos sempre pensar, pensar e pensar. Então, nós, ao longo do nosso curso, nós somos estimulados, treinados, para pensar e para resolver problemas. então, fiquem a dica. Tenho certeza que vocês escolheram uma excelente profissão para seguir e eu desejo a todos aí bons estudos e estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Podem me procurar diretamente ou, então, até mesmo o tutor Antônio. Ok? Então, agradeço vocês e até mais.